Eu fui pra terminar Se sua vida for com ele Outro impulso é assim Assim te amei Cada dia tá mais elegante Eu sou digno que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Prepara os currículos que a gente vai dar trabalho Chama o menino, bora! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não vai Tô sentindo você tão distante Arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Bora, 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 bora! Poxa, bora, 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 bora! Seu caminhão apaixonado, menino Arrubando demais pra sair A rocha, bora, 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 bora! Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminantes Prepara os corridos que hoje a gente vai dar trabalho menino! Mais por favor, mais por favor, bora! Mais por favor, bora! O hotelinho meu enrola e estará, bora! Agora que bebendo é um botaquinho de esquina, cerveja e fica depois de um dia inteiro de trabalho e já é fim de tarde Me bateu a saudade Me bateu a saudade Eu sei que não posso ligar porque já me esqueceu, coração prometeu, nunca mais recaí Só que agora bebendo é ser dignidade Me bateu a saudade Daquelas que o coração age Me bateu a saudade Em 9925003 Rocha, a rocha, bora, 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 bora! Ei, que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o chorão lhe dando porrada na mesa Ei, que tô bloqueado Derrama, derrama, derrama Agora derrama cana hoje, vini! Que isso! Bebendo é um botaquinho de esquina, cerveja e fica depois de um dia inteiro de trabalho e já é fim de tarde Me bateu a saudade Me bateu a saudade Eu sei que não posso ligar porque já me esqueceu, agora só prometeu, nunca mais recaí Saca agora, bebendo é ser dignidade Me bateu a saudade Daquelas que o coração age Em 9925003 Olha o recaindo outra vez Ei, que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o chorão lhe dando porrada na mesa Ei, que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o chorão lhe dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Afasta o sofó da sala E vem com o cabelo apaixonado, menino Olha o trago Olha o trago Já pra dançar carradinho com certeza Já pra dançar carradinho Hoje a quinta-feira é diferente Tô me sentindo carente Tô nunca mais, tu ligou Bateu saudade da gente Num quarto botando o terror Eu gosto quando você senta Que se caladinho arreta No ouvido você faz Eu gosto quando você joga Que seu olhar de perigosa Eu gosto quando você senta Que se caladinho arreta No ouvido você faz Eu gosto quando você joga Que seu olhar de perigosa Agora Que que é isso, menino? Oh, quinta-feira é diferente, Aradren Tô me sentindo carente Ou nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade Ficada malvada Você tá da malvada Tô sozinha demais Saudade dessa faça Alinte falando e desce E te bota Bora, bora, bora Eu gosto quando você senta Que se caladinho arreta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Que seu olhar de perigosa Chega de amor demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Que se caladinho arreta No ouvido você faz Ai, 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 ai Eu danço quando você joga Canção de perigosa Bora! Joga mais uma! Edna, joga! Joga! A rocha, a rocha, a rocha Imagina Produções, a loja, promoções Bora! Bruno Leal, meu querido Bruno! Bruno Leal Produções O que uniu a gente não separa Eu sou seu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima tá quente Quando falam baixo você grita A gente briga mais com gasolina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Dordinho meu Dordinho meu Eu sou seu fogo, você minha brasa Água de chuva, você minha brasa Água de chuva em nós Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois Depois e depois e depois A moça, a moça, a moça Que que é isso, bebê? A moça, a moça, a moça Já que devolveu minhas roupas Já que aqui voou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Com novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras boca Depois que termina Fazer sete por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar Impostar pra tritar Tira minha paz Muda telefone Diz e dá e vai Mas esqueça-me Se for capaz Oh, menino Bora embrasar hoje Bora nessa agarradinha hoje Tira Tá aproveitando a vida Com novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras boca Depois que termina É fácil demais Fazer sete por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar Impostar Pra tritar Tira minha paz Muda telefone Diz e dá e vai Mas esqueça-me Se for capaz Mais dois Mostra-me Essa é mais um aqui Jundia 3 Se inscreva gente No nosso canal Rock Salles Oficial Bora 3 Ative o sininho De notificações Joga 3 Olha nós aí Olha só esvagoado Tô sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex Ninguém vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Que nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezar Remédio pra desprezar Calma Pra os corações Divididos A todos casais Que se amam E amores Mãos resolvidos A cura dos Apaixonados Estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separado Sofrendo Pro tempo Perdido Em nome de Imagine Produções Bora ler Oh Rocha Avenida Se inscreva no canal Da Imagine Produções Bora Olha nós aí Agora sou esmagoado Sofrendo Outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex Ninguém vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Remédio pra desprezar Calma Pra os corações Divididos A todos casais Que se amam E amores Mãos resolvidos É cura dos Apaixonados Estão com orgulho Estão com orgulho Ferido Dormindo em quartos Separado Sofrendo Vem embora Remédio pra desprezar Calma Pra os corações Divididos A todos casais Que se amam E amores Mãos resolvidos É cura dos Apaixonados Que estão com orgulho Ferido Com milho Em quartos Separado Sofrendo Por tempo Pestido A rocha Bebê Matelinho Bora Tô ficando com alguém Que terminou faz pouco tempo E me aguardo sentimento Olha eu aqui também Estou me remoendo Por causa do meu ar Segurando o sonamento E dois enganados Dando uma chance pra amor Eu quero votar na passada Ela sonha em todo o que passou Oh 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 E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar A gente beija Respiro Fecho os olhos Já que não aceito Lembro de quem eu amo Só assim eu compareço E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar A gente beija Respiro Fecho os olhos Já que não aceito Lembro de quem eu amo Só assim eu compareço Oh 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 Tem quem tá comigo Tá fazendo o mesmo Oh 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 Tem quem tá comigo Tá fazendo o mesmo Oh 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 Vai abraçar hoje, menino! E tô enganado Dando uma chance pra amor Eu quero votar na passada Ela sonha em todo o que passou Oh 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 E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro Fecho os olhos Já que não aceito Lembro de quem eu amo Só assim eu compareço E na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respiro Fecho os olhos Já que não aceito De quem eu amo Só assim eu compareço Oh 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 Quem tá comigo Tá fazendo o mesmo Bora, bora! Ah, bebê! Liga pro amigo, pro tio, pra rouba o soco, pra sogra Vem com nós Bora! Vem com nós, bora! Vem com nós, bora! Criando pra casa Às seis Pra provar pro ex Que quem perdeu Foi o ex Ei, ê, bora! Criando pra casa E cê tá molhando o volante O som do carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela Vira a tela A grande história E cê tá molhando o volante Chorado bastante Chorado bastante É mostrar que esqueceu E não esquece antes A rocha, bebê, bora! Olha essa agarradinha Pra tomar cachaça hoje! Localização de balotado Resilações que tem alguém do lado Mostra voltando pra casa Em seis, a prova pro ex E quem perdeu só não pode ligar pro ex Hoje, joga! Vai, né, bebê, bora! Vai, né, bebê, bora! Vai, né, bebê, bora! O som do carro Só toca em direta Para de filmar o painel E vira a tela Vira a tela Pois a saudade Deixa no volante Pro retendo história Tá vendo? Não sei se eu tô molhando o volante Chorado bastante Quero mostrar que esqueceu Então esquece antes Chorado bastante Quero mostrar que esqueceu Então esquece antes É ser largado, é ser Pare minha banda aí, por favor Pare aí, oi Que que é isso? Tô esperando o Thiago, alô Thiago Alô Igor Almeida, chega, chega, chega Chega, chega, chega Parece ser ser destino de VIP de limões Sabe que eu tô fraco Olha aqui, entra seu nome na tela do celular Sabe onde a saudade aperta Enquanto seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa minha raiva Só que pode chorar Sabe que eu sou rica, paz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sinto as consequências Ao mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a pena Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu sinto as consequências Ao mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a pena Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Arranha André Quem já tá daquele jeito Quem já tá daquele jeito Quem já tá daquele jeito Olha só Que é um arranhão Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Que é um arranhão Que é um arranhão Que é um arranhão Que é um arranhão Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu E foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O Waze falou, você está se perdo no seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela quis chorar Se eu já enjuei, perdeu a graça, se eu deixei de amar O Waze falou, você chegou ao seu destino E não me faltou força pra descer do carro E entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca e agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar E acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu não sei onde vou parar Eu não dou conta de parar E não me faltou força pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca e agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar E acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Eu não sei onde vou parar Eu não dou conta de parar Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, não tem como te dar duas vezes O meu peito Ninguém foi lá Naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigava E já eu não tava lá Na sua mente Mas esse erro foi pensado, planejado e consciente Bora! A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga, de uma amiga que te arrasta pra rua Mas a esperma é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre erra como nunca Era só terminar, era só terminar, antes de trair Era só terminar, antes de trair Eu deixava assim Se não der certo, termina, bebê! Bora! 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 Vou ver! Gopular! Naquele bar Colocar uma boca nessa boca E te obrigar e já ir andando Vai lá na sua mente Mas esse erro foi pensado Planejado e consciente A culpa é sempre de uma brigadinha As brigadinhas, amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inascente Mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma brigadinha As brigadinhas, amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inascente Mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar Antes de sair Era só terminar Que eu deixava sair O camelô Apaixonado, menino Bora Mais uma boa, mais uma boa, bora Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A loja de promoções Bora, Belé A loja de promoções Bora Querido Bruno, veja o meu lindo Essa casa tem Duas pessoas Encarna Uma que não Sabe melhor É que sabe tudo Respondendo lágrimas E chora na recente No chuveiro quente No filme de romance Distançam a mente Mas não Na frente de quem Não traiu de ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco a dela Se ela descobrir Eu perco a dela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco a dela Se ela descobrir Eu perco a dela Eu perco a dela E ela E chora na recente No chuveiro quente No filme de romance Incessadamente Mas não Na frente de quem Não traiu de ninguém Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco a dela Se ela descobrir Eu perco a dela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco a dela Se ela descobrir Eu perco a dela A mocha, a mocha, a mocha Essa canção é top, bora Essa canção é top, bora Morador Eu senti despegadinho Mas o problema Que cidade te queima A gente se encontra na mesa recém E esse encontro não fica só no boi Você chega perto Eu não me afasto Aí te escoja, bora Bora, bora E boca na boca é perna E mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração Desgrama Assim cê fode com meu coração Boca na boca é perna E mão na nuca é cama E mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração Desgrama Assim cê fode com meu coração Triscou Triscou Já foi, menino Acha, menino Mas o problema Que cidade te queima A gente se encontra A gente se encontra nas mesmas resenhas E esse encontro não fica só no boi Você chega perto Eu não me afasto Aí te escoja, bora Boca na boca é perna E mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração Desgrama Assim cê fode com meu coração Boca na boca é perna E mão na nuca é cama Assim cê fode com meu coração Desgrama Assim cê fode com meu coração Rocha, a rocha, menino O que é que é isso? O que é que é isso, bebê? Joga, menino! Chama, bebê! Bora! Ô, saudade da minha mulher Que foi embora pro carroceiro, bebê Acha, acha, acha Busca nova! Busca nova! Não era pra sair, mas saí Não era pra beber, mas bebi Não era pra ver, mas já vi E aí? Não era pra chorar, mas chorei Não era pra chorar, mas chorei Olha o que você me fez Olha o que você me fez Já fazia tempo que eu desconfiava Já fazia tempo que eu desconfiava O mesmo Uber Parabéns agora Já tenho certeza Vendo um casalzinho Sentado na mesma mesa E aí? E aí? Isso aí? Então, Jack é essa Se joga! Se joga! Se joga! Se joga! O cornac sou eu Que te dava de tudo Se estraga o meu mundo Ainda um chifre me deu Ai, 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 ai O corno aqui sou eu Tô bebendo e chorando, sofrendo e gritando O corno aqui sou eu O corno aqui sou eu Quem tiver uma história mais delicada Faça o vídeo e manda no nosso Instagram Vai, manda no direct, bora! Já fazia tempo, cuidado com o Uber Todo dia na sua casa Já fazia tempo que desconfiava O mesmo Uber te pegando em casa Parabéns agora, já tenho certeza Vendo um casalzinho sentado na mesa mesa Então já que é assim O corno aqui sou eu Quem te dava de tudo Você estragou o mundo Ainda o chifre me deu Diz que ele já levou uma ponta, né? Foi? Ai, ai, ai O corno aqui sou eu Alô, Fernando! Fernando Moraes! Beijo, meu lindo! Meu querido, tamo junto sempre! O corno aqui sou eu A rocha, a rocha, a rocha Já foi! O corno aqui sou eu Fari, a bandaver A, 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 a Bora, joga! Espero que não termine Mas terminar o negócio tem que ser bem terminado Eu tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia eu tô festando, um outro sorriso Terminadamente, eu me engorrei Não deixo o coração abaixo Entre goles e trago eu fiz um estrago E ressuscitadamente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei, valdei Hoje eu vou descendo da rua Notei que minha boca é incapaz de esquecer a sua Eu terminei Eu terminei Eu terminei Eu terminei Eu terminei Achei que não sentia mais nada Cê tá muito pra sentir na minha Saudade atrasada Joga, bebê Joga, bebê Joga, bebê Joga, bebê Eu tô metade lágrima, metade sorriso É desse jeito que eu vivo Um dia eu tô festando, um outro sorriso Terminadamente, eu me engorrei Eu me engorrei Não deixo o coração abaixo Entre goles e trago eu fiz um estrago E ressuscitadamente eu abandonei a gente Consciência pesada não deixou seguir em frente Eu terminei Eu terminei Eu terminei Capaz de esquecer a sua Mal terminado Achei que não sentia mais nada Cê tá muito pra sentir na minha Saudade atrasada Arrocha, bebê Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Será? 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 Bora! Arrocha Estarou Essa música eu fiz pra Me convencer Peço paz e escolho até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou Foi assim Valeu Frequentemente Comparar seu ex comigo De repente Pergunto Estou com balada Isso não faz sentido Cê começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Lembra quando perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte Arrocha Bora, 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 bora Minha eu levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá caro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Vem aqui tudo Que cê faz Cê faz mal feito Entraio Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá caro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Vem aqui tudo Que cê faz Cê faz Bora 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 se cria Produções Bora Toriva Produções Bora Alô Tiago Miranda Beijo meu lindo Louvagem Daniel Tamo junto Bebê Você começou a me tratar Você começou a me tratar mal Perfeito Menina que eu saia travado Você começou a me tratar mal Depois dessa festa Minha boca querendo borrar o seu batom A minha mente mandou rá avisar Que seu beijo vira vício Mas é foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser um sigilo Vamos meter o louco E sair dessa baixa Já que o tempo voa Fazendo amor sem pressa E acorda que você rouba E não foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser um sigilo Vamos meter o louco E sair dessa baixa Já que o tempo voa Fazendo amor sem pressa E acorda se rouba E não foge comigo Foge comigo, bebê Olha Para Bruno Leal Produções A minha mente mandou rá avisar Que seu beijo vira vício Mas é foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser um sigilo Pode ser um sigilo Vamos meter o louco E sair dessa baixa Já que o tempo voa Fazendo amor sem pressa E acorda se rouba E não foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser um sigilo Pode ser um sigilo Vamos meter o louco E sair dessa baixa Já que o tempo voa Já que o tempo voa Fazendo amor sem pressa E acorda se rouba Bora No canal oficial rock A partir de agora Chama, bebê Mais uma das canções que eu adoro Essa daqui Sucesso E por seu coração se explicar E por seu coração se explicar E a Deus que a gente não fala e não quer escutar Se a sua vida for com ele Não aceita menos do que eu te dei O que ele tem que eu não tenho Não sei Sabe a coisa que eu tenho É vergonha na cara Quer ver? Me larga Se a sua vida for com ele Não aceita menos do que eu te dei O que ele tem que eu não tenho Não sei Sem palavras que eu te amo E eu acreditava Amava nada Estamos encerrando no canal da Imagine Produções Entre agora no canal oficial rock sales E continue com a gente Bora Se a sua vida for com ele Já me avisa pra eu cancelar nossos planos E parar de sonhar com nossos meninos pecados Imagina a bagunça que a gente faria na casa do sonho Se a sua vida for com ele Sem crise aguenta o tranco de boa vai lá Eu sou eu pra pedir pro seu coração se explicar E a Deus que a gente não fala e não quer escutar Se a sua vida for com ele Bora Não aceita menos do que eu te dei O que ele tem que eu não tenho Não sei Sabe a coisa que eu tenho é vergonha na cara Quer ver? Me larga Se a sua vida for com ele Não aceita menos do que eu te dei O que ele tem que eu não tenho Não sei Se eu falava te amo e eu acreditava Amava nada Bom Shark do roxo O hora está na hora Bora, bora, bora Galera do Instagram Vem com a gente no YouTube Bora Continua a live Eu fui o melhor lugar Pra tentar achar o melhor de mim Que tem que esperar Não vou encontrar alguém assim Desesperado não É que eu já tô cansado de decepção Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Pura idiota Pura idiota Pura idiota Pra tentar achar o melhor de mim Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer Pura idiota Pura idiota Que me faz beber Feito idiota Feito idiota Não vou mais sofrer Pura idiota Pura idiota Que me faz beber Feito idiota Feito idiota Pura idiota Não beba Não chore Não sofra Porque não te merece Bora Janderson Maia Deixa o meu jogador estrado O que é que é isso? O que é isso? Oh, coisa boa, viu? Joga, bora! Joga, bora! Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você Meu Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Arrocha, bora! Arrocha, bora! Corro de casa, chama-me! O seu, sua chance Que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar Meu coração está em pedaço Está em pedaço Joga, bora! Joga, bora! E volte, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar com ele Mas não me deixe nessa solidão Volte, amor Eu sinto a falta dos seus lixos Rebatar o meu desejo Tirar essa dor de dentro do mundo Galera, no nosso Instagram Vai pro YouTube Que a festa continua, bebê! Daqui a pouco a gente finaliza no nosso Instagram E vai lá direto pro YouTube Chama a três! Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um, mais um! Oh-oh-oh-oh-oh-oh Rock e Salles O camelô apaixonado Como novela O nosso amor chegou ao fim Com a cena de novela Eu vi na TV Imagem Para a cena de amor Eu decorei, gravei no preto Só amei você Foi contagem regressiva para o fim da nossa história Amor Oh, oh, oh Olha o arrochando, vem Vem a dança aqui, vem aqui, vem, vem Como a chuva que parou Arrochando, rapaz, que pegada Que pegada Estou fazendo zé Eu não sou melhor do que eu, na moral Se eu sou no estúdio do amor tomada Foi um momento incessivo que perdi você E sem querer me veio raslar demais Se eu sou no estúdio do amor tomada Alô Cris, alô dona Laura Abraço Olha Só minhas lágrimas A roxa, a roxa, a roxa, a roxa, a roxa A roxa, a roxa, a roxa O que sai disso Segura a baixinha, segura a baixinha Pode parar a banda, pode parar a banda Que pegada é essa? Como é seu nome? Gustavo Bora cantar, bora! Uh! Vão! Adora essa canção de nós Oh, na Arrocha, a roxa, a roxa, a roxa, a roxa, a roxa, a roxa, Gustavo, vã! Uh! Tanto em casa pensou em nós dois E numa viagem E numa viagem Beijando outra boca pra esquecer a roxa, a roxa, o churro é você Que não são seis Resgando aquele amor que já nasceu em meu Do nosso passado Agora no meu prazer ainda sem você do lado Ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, meu bem Nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, meu bem Nunca mais ter o seu beijo Arrocha, arrocha Saiba que o homem apaixonado Não sente fome, só sente sede Bora! Jovem em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Isa, prepara, viu? Prepara Vai tomar uma dose daqui a pouco aqui Vai sim Diz que a Anguela não podia beber Agora E te dar o amor que eu nunca te dei Bora! São quatro da manhã Joga, Davi! Joga, Davi! Joga, bora! Pra não esquecer a sua Vejo em outros lanchos que não são seis Buscando aquele amor que já nasceu em meu Do nosso passado Do nosso passado Quando o meu Brasil desce você do lado E quando chega em casa bate desespero Porque a minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, meu erro E nunca mais ter o seu beijo E nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, meu erro E nunca mais ter o seu beijo Telinho Meu unha rosa estará Mais uma que eu adoro Saiba que o homem Apaixonado não sente fome Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor E me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Eu tô com saudade dessa cara linda Me beijando um fim Que as formas sossegou Tô feito um mato desejando a chuva Uma danada fria esperando o sol Tô carente feito prisioneiro Eu vou pesadendo um beijo sem paixão Tô com vontade de enfeitar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra Não há poesia em forma de canção Joga, bebê! Bora! Um abraço! Sem você Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Esse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Boa, Jai, Gustavinho, bora! Rapaz, Deus mesmo, você tá de parabéns, viu? Você dança demais, viu? Fica só e só cedo Eu fico rando, revejando a chuva Uma danada fria esperando o sol Eu fico realmente feito negros Eu fico pesadendo um beijo sem paixão Tô com vontade de enfeitar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um naninho Beijo, meu lindo, meu estarado Alô, Giovanni, o príncipe da cereza Bora, bora! Sem você Sou caçador sem casa Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver com mim Sem você Ah, mais uma boa ação! Imagina em Produções A loja de aprovações Pelé-al Produções Xicrinha Produções Bora! Para Doriva Bora, Fagner, me arrumou! Pela luz do sol que me ilumina Não existe nada mais que me fascina Quem te vê chegar Quem te vê chegar Com a pele bronzeada e a boca vermelha Esse sorrisão de orelha a orelha vai me faltando ar Se esse sorriso for pra mim Eu sou o cara Que tem mais sorte no modo Mas ali quem perdeu Agora sou eu Quem vai te queimar no meu fogo Amanhã vai ter de novo A gente só saiu pra jantar Foi ficando A gente só saiu pra jantar E ficou pro café As nove As nove As nove, bebê, olha As nove é muito bacana É a hora que nós vai terminar essa live As nove da manhã Quando você acordar E se perguntar E se perguntar Como foi, como é A gente só saiu pra jantar E foi ficando A gente só saiu pra jantar E ficou pro café Saiba que o homem apaixonado Não sente fole Só sente sede Já já no saco Pra tomar mais uma dose Estou sozinho Legenda Wilson Pois é Sou Amor Sim Se desfez Não deu em nada Cê Tudo aconteceu Não aconteceu Não foi nada mais Não aconteceu Nanstorno Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito nada A minha estrada Estava eu achando pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais conserto Desaberto Absurdo Cai o meu mundo Bora, bora! Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Estava eu achando pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Essa minha solidão O sonho diz que não A minha estrada Joga! Joga! A rocha, bebê! A rocha, bebê! É isso Ainda estou sentindo a falta de você De você Sei que não tem jeito não tem nada a ver Nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada A minha estrada Estava eu achando pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira A rocha, a rocha, a rocha Meu unha rosa, mostra o que tu sabe, bebê! Prometo amor sincero a vida inteira Com você o meu inferno Fim da primavera Vim me jurar estar apaixonado Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpri nada Eu segui no seu caminho Rogério! Veja o meu livro Bora, meu estourado Não joga Tô provando com o salmão Quando o seu doce velho Nas mentiras das palavras Eu tô no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimo, né? Me queimo, né? Amém! Se eu pudesse fazer isso aqui toda semana Quando você vai Estou apaixonado Eu vou por exemplo Estarei contigo Olhando os seus olhos Eu só deixarei Sei que é mentira Mas eu sinto vivo Mesmo sendo falso Mais, mais, mais Sinto que respiro Vem! 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 Quando você me quiser, quando resolverá Será que eu vou acreditar? Será que eu vou, não sei Já leve meu coração, você me deixou no chão Aquele olhar, diz quem não quer De quem não viu, estourou O meu pensamento é sempre bom E descer seus olhos em voz Toda manhã Quero ser seu reino, não sou ninguém Sou o sentimento da outra vez Eu sou seu pai Quando você quiser, quando resolverá Será que eu vou acreditar? Será que eu vou, não sei Já leve meu coração, você me deixou no chão Com aquele olhar, diz quem não quer De quem não viu O meu pensamento é sempre bom Merecer seus olhos em voz Toda manhã Quero ser seu reino, não sou ninguém O sentimento da outra vez Eu sou seu pai 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 Se caber no beijo, minha linda, tamo junto, hein? Eu sei Se o pássaro me for Me canta o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Daniel, daqui a pouco posso pegar do meu celular aqui pra dar só um saque Daqui a pouco, daqui a pouco, bora! Vinha! Tem que perguntar o meu olho, hein? Daniel, manda o celular Se não tiver mais de 150 mensagens aí Tô afim dos teus segredos Me tirar o teu sossego Se bem mais Rogério, bora! Não diga que não Você, Naninho, você é testado, meu querido! Não negue a você O novo amor A nova mancha Diz pra mim Tô longe do chão Serei os teus segredos Serei os seus fãs Oh, menino! Foi se entregando a mim Foi se entregando a mim Vou ganhar o teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Te amando feito louco Quero seu amor Arrepio Arrepio Tô afim dos teus segredos Me tirar o meu sossego Sem bem mais Rocha, vai! Rocha, vai! Rocha, vai! Rocha, vai! Bora! 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 Não diga que não Não negue a você Um novo amor Um novo amor Um novo amor A nova mancha Diz pra mim Tô longe do chão Serei os seus sonhos Mais azar Mais azado Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim O meu amor E deu Minha eterna paixão Que se entregava a mim Rocha! Vigou, som estourado Tudo começou na estação Eu tomei o ônibus e você tava Eu que não acreditava em amor A primeira vista Me surpreendi ao te ver Já, já, meu saco, joga, joga, joga Já, já, a noite, a noite, a noite, a noite Tudo começou na estação Eu tomei o ônibus e você tava Eu que não acreditava em amor A primeira vista Baixinho, 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 baixinho Baixinho Olha, Jayce Como é a conversa, rapaz? Jayce tá bebendo? Você não pode beber Por favor, viu? Rapaz, o que é isso? Para minha banda aí Mais sucesso, bora Tomar cachaça, é bom Nome de imagino em produções A loja promoções Não me mande embora Não sou seu amante Seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Alô, Chiquinho Beijo, meu lindo Tamo chegando em Pirá, bebê Eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas não é você Não me mande embora Não sou seu amante Seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Badelado Qual foi? Quebrou o pau Joga, joga, joga Você Sonho quem trabalha E paga sua bebida Só roube seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho De ter você Mulher safada Pra mim Vem a galera E corte de pedra Prece, vinte, tranqueiro, neve Galera de Ganduta e Alândia Bora Verseslau, Guimarães, Itabuna São João do Paraíso Camavieiras Bora Porto Seguro Não me vão de hora Não sou seu amante Seu amante Não sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Vou pegar esse macho E quero Daqui a pouco Vou chamar Daniel Pra tomar uma aqui É, é Esqueça tudo Não me mande embora Não sou seu amante Seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Cagar, meu filho Tamo junto Grande abraço, meu irmão Deixe-me a bênção E sempre Eu vim te buscar Mas é por você Sou eu quem trabalha E pago sua Arrocha, arrocha, arrocha Só roube seu carro E sua Por isso eu quero E tenho De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho De ter você Mulher safada Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou A meu onda Desabou Eu não sabia que a separação faz o homem chorar E do que é essa Com medo da escuridão Eu tô com frio Eu tô com frio Vem me enriquecer Estou sózinho Carente do céu Joga, 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 joga Joga, joga, joga Aê Eu quero aprender Quero aprender Quero aprender Quando você me deixou A minha vida Desabou Quando você me deixou Eu não sabia que a separação faz o alvo chorar E do minha reza, com medo da escuridão Alô, Léo, grande produção, bora, meu lindo, bora! Você está sozinho na grande solidão Quinto Luz, beijo! Vem a galera do Parque Viver, Douro Verde, joga, joga! Jonas! Jonas! Amor, não me deixe assim Eu tô carente Alô, Léo, São Lançados Campos! É a Conceição da Feira! Eu tô carente Eu tô Eu tô carente do seu amor Que que é isso? Que que é isso, bebe? Eu tô carente Eu tô carente do seu amor Nenhum, meu lindo, cadê ele? Joga, bebê! Joga, bebê! Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tô sozinho na desilusão A besteira que eu fiz joga, joga, joga Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer do amor que me deu De falar, de falar, de falar Errega-me-não A rocha, a rocha, a rocha, a rocha A lomba não foi alguém eleito Mas o pé não foi feito pra quem sabe dar Vem de novo, Daniel, bora A rocha, a bebê, bora Meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar, tô vestindo Rafa, esta história, bebê, bora Tchumana 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 Alô, que bom sentir você perto de mim Alô, Ito, meu querido Trinquedo Neves, tamo junto A rocha, a rocha, bora Tchumana 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 O Vitor Salles, meu compositor Alô, de Santos Tem Boa Mais uma boa, mais uma boa, mais uma boa Arriba, bebê Bora, Matinho de depinações Bora, joga Sei, então, avisou Meu coração Eu tava passando, só de visita Baixinho, 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 baixinho Daniel, Daniel Baixinho, cadê ele? O produtor, rapaz Eu tô dando um trabalho, né, Rinho? Você botou um peso nas costas desse homem, velho Namora Tá só Tô rindo não Fala, bebê Pesado pra puxa Hoje pode, né? Uma dosezita Descontrair Só se ele fizer o solo de novo Quer no copo? É, aí ele vai e quando você faz o solo, ele vira Mas você quer me lascar, né, pai? Vem aqui, vem aqui Nenhum não tá bebendo, né? O problema é que eu falei Que nenhum Poderia beber Que Geise E curte esse solo Agora pronto Agora Geise entrou em água Bora Joga, joga, joga Passaria, amigos Bora Você é louco, índia Você é barril, velho Você é barril Cadê? Segurança Por favor, ajuda ele aqui Bora Cê não avisou Pro meu Eu quero toda quinta agora Eu tava passando o solo Toda quinta-feira Rapaz, que negócio bom é esse, velho? Eu ia ver Que iria perfeito Pra mim Joga, joga A ver a roupa de cama Mas o infinito deu cheiro Tá entreiado em mim De geral, na casa toda No coração esqueci Fui no supermercado Comprar um vejante Que o meu acabou Fazer um material de limpeza Limpar sujeira Não limpa, amor Laver a roupa de cama Mas o infinito deu cheiro Tá entreiado em mim De geral, na casa toda No coração esqueci Fui no supermercado Comprar um vejante Que o meu acabou Fazer um material de limpeza Bora, joga Ah, bebê É hoje que filho chora Tá entreiado em mim Tá entreiado em mim De geral, na casa toda No coração esqueci Fui no supermercado Comprar um vejante Que o meu acabou Mais um material de limpeza Limpar sujeira Não limpa a dor Laver a roupa de cama Mas o infinito deu cheiro Disque gelada Aqui viver Bora No coração esqueci Fui no supermercado Comprar um vejante Que o meu acabou Fazer um material de limpeza Limpar sujeira Barbie Shop Bora Se cabelo Bora Rafaela Vieira Bora Vem lá Imagine Coração Pra quem tu se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Essa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente Meu coração fica doente Sem jeito até pra conversar Vai demais Só quem amassado sente O que se passa na sua mente Na hora de deixar rolar Bora Comprar Eu vou provar dos seus carinhos Alô Fabiana, beijo Por poder te abraçar Meu querido, sabia recorde Bora Sabia E se for Uma força assim pra L2, a divulgação Laércio, beijo, beijo Bora Amor Amor Às vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser bem diferente O amor O amor O amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Com você pode ser bem diferente Agora Amor 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 Às vezes só confunde a gente Não sei Não sei Não sei Não sei Amor 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 Eu tô retado pra dar trabalho hoje Menino Bora Tô aquecendo Tô aquecendo Tô aquecendo Amor E como é que eu Vou parar que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar No coração Pra três da manhã ainda falta muito, né? Ah, pois é Teletubbies! Se balançar Bate água aqui, Léo! Pra fazer Essa negação covada Tô sabendo assim Na sua grande novidade Vai casar É amanhã, minha feira de santa É santa Galera de Taperó Alô, Maísa, beijo, tomo junto Não diz que te dá Olha Eu não era bom Galera de Lauro de Freita A tua sorte é que eu não conheço com quem vai caçar Conhecendo bem teu amor Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei O que você anda falando Pra mostrar que sei de verdade Dessa vez não me falta coragem não Saudade Eu amei 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 É melhor não parar por aqui, daqui a pouco eu caminho sem volta Tu sabe me prender, mas da lá vai sair bebo que nem daquele jeito, viu? E você comigo sou verdade, tem hora pra ir embora Mas só volta, você não sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perninho te querer uma noite mais rara Não combina comigo e dá calma Você fica comigo um dia, a lista é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu vou ouvir nessa aula Desculpa não ser meus caras Me querer uma noite mais rara Não combina com a minha vida Você gosta de ser enganada E na vida eu vou ouvir nessa aula Daniel de Bruno do Leal Meu querido, você tome demais Chora! Arroz, arroz É melhor não parar por aqui, daqui a pouco eu caminho sem volta Tu sabe me prender, uma boca sem usar no gelo sem usar gaió Tô aqui inteiro pra você, e você comigo sou verdade Tem hora pra ir embora, mas só volta, seu Deus sabe É que seu perninho te querer uma noite mais rara Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia, a lista é balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu vou ouvir nessa aula Desculpa não ser meus caras E querer uma noite mais rara Não combina com a minha vida Você fica, balada, é balada, é balada Você gosta de ser enganada E na vida eu vou ouvir nessa aula Desculpa não ser os caras E na vida eu vou ouvir nessa aula Joga! Sucesso do embaixador Eu trago ela de qualquer jeito É que ela é toda decidida Então depende de ninguém Ela completa com a sua própria companhia Eu só fui um grande ou cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho pra subir E eu mando em pau E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito A parela dos pés dos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos ver Sei que já teve troca de intimidade O corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou Eu fui passagem Oh, saudade Deixando eu digitar pro atual Essa mensagem É sacanagem Alô, Gustavinho Alô, Gustavinho Tá dançarino estalado? Deu sono? Deu sono? Repare minha banda Para e para Tem mais quanto tempo, hein? Joga, bebê Rapaz, eu tô bonito Eita, menina Pobrindo Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passando tão feio Daniel, quero água Não quero cachaça não Agora Só vou na imagine agora Quando nenhum de Ele jurou me amar Está preso em meu pensamento Que o tempo não vai apagar O cerecero das vozes A bebê do almoorecer Olhando com os amigos a chuva Com flores pra não crescer O bebê do almoorecer Olhando com os amigos a chuva Já vamos em sequência pra Telinho Mostrar o que Telinho Vem fazer aqui hoje Bora, 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 bora Oh, música Oh, música! A bebê do almoorecer Eu sou o meu carrão Eu sou o meu carrão Eu sou o pobretão Se você quiser ganhar um grande amor Comenta a minha vida inteira pra você Juro ser sincero Rogério, pode ligar o celular que não tem hora de vir pra casa não Vamos embora! Quero trabalhar em mim só só um instante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu carrão Mas hoje só posso te dar O meu carrão Mais uma Telinho Meu unha rosa Meu estourado Bora, bebê! Joga! Como é que não bebe? Como é que não bebe desse jeito? Você batiu O coração De quem te quer E abandonou Jogou no chão Como qualquer Eu sou o pobretão E ainda te aceitar Bora! Deveria em te esquecer Outro sonho procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão de se esplanda Só quer sentir o teu calor Mais uma vez Não posso existir A lua, a deus, a lua e a minha cama Como é que pedece o destino de quem ama Como se ama um homem como você Rocha, joga, bebê! Tem mais uma, 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 tem mais uma Não era pra cantar essa canção, não Não era pra tocar ela, não Não era pra tocar ela, não, velho Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Eu não me sinto, amor Arrocha, arrocha, arrocha Saiba que o homem apaixonado você devolve Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Mas não gostou de mim Travou, foi? Falei que só vem, que guenda Vem me riscar de amor Me foge, me alimenta Não sabe quem? Já me conquistou E agora estou sofrendo Vem me riscar de amor Me foge, me alimenta Não sabe quem? Cadê Glenda? Casa Gomes Outro nome de Zará Bora, Casa Gomes Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Vou tentar outra dose Porque hoje você tá demais Mas não gostou Vai fazer uma dança comigo? Vai tomar uma dose Já viu a música do feat? Já viu? Já viu a música? Você que é cantor? É você mesmo Você que é cantora Rafa não é cantora Rafa não é cantora Vem me riscar de amor Me foge, me alimenta Não sabe quem? Me conquistou Agora estou sofrendo Vai tomar uma dose Com a música Jaze Pode parar a banda Pode parar a banda Lô Jaze Égua de chuva, bebê Bora! Bora! Vamos de martírio Para os dois da mocha Dois da mocha Dois da mocha O que é que é isso, bebê? Você até é tanto, bebê Bora! Bora! É mala, é? É mala, é mala, é o povo Me uniu, a gente não separa O fogo, você me abraza Água de chileira, Dinah Beijo, viu? Não pode chorar Quando falo baixo, vou segredar A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Minha paixão toma conta Eu tenho que parar, meu Porque senão vou querer Já sei que eu vou aqui 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 Se gosta tanto Tanto, tanto, tanto Falto, tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Fortinho, eu Arrocha, arrocha, arrocha Que que é isso, que que é isso, bebê? Dá tempo, dá tempo pra fazer mais uma? Baixinho, 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 dá nem um Como é? Qual é a que você quer? Você tem que falar Como é? Não entendi, tô com potência Fala no microfone Ah, quantas vezes você é louco? Quem vai fazer a parte internacional? Dá só o tom, dá só o tom, dá só o tom Venha, venha Daniel, Daniel, passa por favor Segura, segura, segura Ele vai fazer a parte Obrigado meu Deus Obrigado Imagine Produções A Loja Promoções Beleza Produções Bora Xicrinha Produções Bora Rock de Miel, bora Bora Xiquinho Alô Tiago Miranda Joga, joga Eu me sentindo carente Eu nunca mais tu ligou Ligou, ligou, ligou Até o saudade da gente No quarto Bora, amor Saudade Sentada, malvada Brigada, malvada Demais Saudade da salva saliente Falando indecente Bota, vai Joga, joga, joga Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Na renda, no ouvirinho você faz Ai, 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 ai Quando você joga Pensa na inimiga Tiago Miranda, bora, bora Fernando Moraes para Caio Souza, bora Boteinho da Imagine para Rafaela Vieira, bora Tô me sentindo carente Nunca mais Saudarita, picada, malvada Você tá da malvada Gastorzinha de embas Saudarita, só foi saliente Falando e decente Joga, chama Ai, 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 ai Quando você senta Gosta a cara de marrenta No outro que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Salão de mirigona Gelo de emo e paz Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Gosta a cara de marrenta No outro que você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Bora! A rocha, a rocha A rocha, a rocha A rocha, a bebe Baixinho, 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 baixinho Mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje Agradecer a nossa galera, toda a nossa equipe da Imagine Produções Tabeleal Produções Da Loja Promoções Toda a galera, nossos produtores Agradecer a galera que estão assistindo a gente Obrigado demais Obrigado pelo carinho de estar com a gente até esse momento Lançamento do nosso canal do Youtube Se inscreve, ativa o sininho de notificações Que vem muita coisa boa Muita coisa top Tá vindo por aí Em nome de Jesus Valeu, bebê! Show! Joga! Já foi, já foi, já foi, já foi Já foi, já foi, já foi Valeu, 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 valeu Show! Tchau, tchau, tchau